Quem vai à Praia de Pedra do Sal pode observar uma via estreita. Aqui, vários acidentes já foram registrados. No ano de 2014, o governo do estado iniciou as obras de alargamento da PI, mas, por motivos desconhecidos, a obra não teve continuidade. Quem passa por aqui e vai em direção ao literal pode observar, no lado direito, já o início de alargamento. No último dia 18, em visita à Parnaíba e na solenidade de entrega ao título Renascença, o atual governador do estado, Elton Dias, anunciou a continuação com a obra concluída. A estrada terá pelo menos 4 a 5 metros a mais de largura. Essa é a principal via que dá acesso à Praia da Pedra do Sal. Com o alargamento da estrada, certamente os números de acidentes irão diminuir e levará o turista de forma mais tranquila a um dos mais belos cartões postais do estado do Piauí, que é a Praia da Pedra do Sal. Além de melhorar as condições de acesso ao turista, a comunidade da região também será beneficiada. A proposta é sempre proporcionar o desenvolvimento.